E depois de 10 dias, deve chegar ao fim nesta sexta-feira o julgamento do caso da boate Kiss. Por volta das 13h30 da tarde, o juiz Orlando Fachini Neto se reúne com os jurados, com representantes do Ministério Público e com os advogados de defesa na sala secreta para apresentação do veredito. Ontem, prestaram depoimentos réus Mauro Hoffman, sócio da Kiss, Marcelo de Jesus, vocalista da banda Gurizada Fandangueira e Luciano Bonilha, produtor do grupo e responsável pela compra do sinalizador que teria causado o incêndio. Eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens. Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene. Mesmo eu sabendo, mas que tire a dor dos pais. O Ministério Público afirma que os quatro réus foram responsáveis pelas 242 mortes e pelos 636 feridos no incêndio da boate na madrugada de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De Porto Alegre para o Jornal da Tarde, Alexandre Paz.